Fala minha gente, beleza pura? Esse é Vietnã 65, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura Perfeito, estamos no Vietnã, vamos dar uma olhada no mapa Muito bem, vamos ver a situação Nós temos poucos pontos políticos para gastar Nós temos que suprir esta tropa, de repente tem já algum helicóptero na jogada Queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos Todo mundo deixando dica, conselho, dizendo que está gostando da série Então a gente vai continuar, eu também estou gostando É um jogo bem interessante, não é caro esse jogo, para quem quiser comprar também Vamos reabastecer esta tropa, por favor Perfeito Esse aqui está voltando para a base Nice Ok Esse aqui, o engenheiro Tinha que vir para cá É, né Vamos ver se ele vai para a alfa base Não sei se ele está vindo dali, esse é o meu receio, né Ok Vai ser reparado Assim eu espero Aqui nós temos a artilharia, nós temos um Green Barrett Ok, so nice Cadê a nossa... A nossa tropa Que a gente treinou Será que a gente já perdeu ela? Eu lembro que a gente tinha treinado uma tropa no último episódio Uma tropa do Vietnã do Sul Tudo bem Aqui eles tem informação para dar Tem que ser alguma infantaria para recuperar essa informação Eco Company Está de boa Vamos dar um rolê no mato mesmo Ok Tá, tem helicóptero ali pronto, né Para reabastecer Ah, ele vai na base primeiro Então deixa, deixa Não faça isso não Deixa isso para lá E aí você me complica, meu amigo Vou pegar essa informação nesse vilarejo Faz um tempo que eu não jogo Estou meio com dúvida No que a gente já fez Mas está de boa Estamos no comando, está de boa Estamos no controle Vamos mandar treinar mais uma, né Ah, então já temos uma pronta Está aqui Será que ele pega informação? A gente vai testar Reabastece Essa Quantos suprimentos a gente tem nessa base? A gente não tem essa informação? Tem Não tem Não sei se a gente tem pouco ou muito suprimento Mas tudo bem Aqui está ok Bom, poderia essa tropa Carregar esses caras aqui Mais para outra direção, né? Bom Bom Vamos ver com calma essa situação Esse daqui nós já movemos também Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Contra o ataca, né? Bom Bom Isso aqui poderia pegar Infantaria ou artilharia Que esteja Aqui ele não aceita Na floresta não dá Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pode pegar essa aqui Mas essa aqui vai ser suprida Bom Está de boa A gente podia pegar O Green Ballet também Mas o Green Ballet está no mato Ok Vamos passar o turno Talvez a gente tenha entrado No vilarejo, né? É isso que aconteceu A gente está com uma base Aqui A gente vai ter que atacar Essas bases Ou é uma base Amiga Não sei Get Kong Aqui Ok Olha aí Olha a audácia Olha a audácia deles Querendo atacar A nossa base Isso é um trabalho Para o nosso Cobra Ou para a artilharia Medalha aérea Medalha aérea Para nós Mais uma medalha 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 Feito Ok Ah New Intel Report Tomara que a engenharia Esteja carregada, né? Não está A artilharia Nós ganhamos alguns pontos políticos Que resolvemos um Matamos um Um Viet Cong Vamos De repente expor Um pouco Essa infantaria Ou não, né? Transportar Agora De repente Ficou interessante Agora sim Nós tentamos ver Eliminamos mais um alvo Ótimo Foi boa Esse transporte, né? Tem que ser Tem que ser assim Ótimo Pode voltar pra casa E a gente vai Reabastecer Essa base De munição Agora as coisas Estão se encaixando Melhor Aqui Mais um Né? Mais um tipo de missão São vários tipos de missões A gente tem que ficar Bem ligado Na situação total Tem Rui aqui também Rui pode pousar Aqui também Tá ficando festa Tá virando festa Reparo Talvez ele tenha Seja fazendo Não sei Aí já não sei Repair veículo Pronto Ele mesmo Tá reparando Ele mesmo Ok 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 Vai pra base Será? Esse tá numa missão De Suprimento Bom Dá pra esse aqui Vai Resupply Se bem Que era aqui Não Ali é importante É Importante Importante Pensei que fosse Essa aqui Já foi Resupplida Ótimo Estamos quase lá O Buena Verde Não pega informação O Buena Verde Ele Ele não tem Essa função Né? Tem que ser Infantaria Ou Infantaria Do Vietnã Cadê o nosso Chinook? O Chinook Tinha que entrar Em ação Pra abastecer Aquela tropa Tinha esquecido Do Chinook Tudo bem Vamos ver se a gente Pode comprar Alguma Tropinha Engenharia Tá O tanque É bem barato Né? Engenheiro Não Engenheiro É caro A gente A artilharia É cara A infantaria É barata Acho que eu vou pegar Mais uma infantaria Vou juntar Mais um pouquinho Pra gente pegar Talvez um outro Cobra Não sei A gente perdeu Esse carro Aqui Né? Vamos pegar Um desse Devia ter Transportado Ele com Helicóptero A gente pode Fazer isso Ainda Não Não dá Não dá Nem o Chinook Não aguenta Nem o Chinook Não aguenta Esse tipo De veículo Esse tipo De tropa Motorizada Mecanizada Já é outro esquema Acho que Todo mundo Já Todo mundo Já Já moveu Aqui Move pra cá E aqui Tá complicado O negócio Não estão cooperando Com a gente Aqui Aqui não tem Cidade Aqui tem Um vilarejo Que tá Precisando Também De informação Ok Vamos passar O turno Mais um Vietcong Medalha Alcançada Air Medal Agora Que a gente Resolveu Nos premiar Ok Melhor pra Nós Né? Ganhamos Mais uma Conquista Ok Nice 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 Tem Bastante Movimento Do Vietcong Tá De boa Green Beret Vou mandar Pra cá Na verdade Não sei Muito Ah não Green Beret Tinha que Resolver Esse Vietcong Aqui Né? Contact Pronto Cobra 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 É uma Coisinha Fantástica Né? Cobra Acho que ele vai Ficar nessa base Aqui Pronto Esse aqui Também vai Ficar nessa base Cobra Tá ficando Bonito o negócio A artilharia A gente poderia Utilizar também Se a gente Quisesse Esse vilarejo Virou a bandeira Para os Estados Unidos Aqui Tava precisando De uma Infantaria A gente Precisa De muita Infantaria Mas ele Tá fazendo Mais uma Aqui Tá Vamos pegar Bom Tamos com poucos Pontos Políticos Não tanto Vamos deixar Encher um pouquinho Mais Opa Isso aqui Tá bem radical Esse vilarejo Isso aí Acaba com Nossos pontos Políticos Também Miserável 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 Ah ele não Não fiz a missão Não acredito Não acredito Agora perdemos Duas tropas É Perdemos Duas tropas Agora Quasticamente Né Duas não Né Mas perdemos Uma Infantaria Por falta De suprimento A gente vai ter Que fazer Uma base Aqui nessa Área Isso aí Já tá Mais do Que certo A gente vai ter Que fazer Uma base Aqui Entre esses Vilarejos Nós temos Uma base Aqui Ok Seria legal Fazer uma base Por aqui Assim Aqui De repente É um bom Lugar Nem tanto Que tá Muito próximo Dessa De repente Fazer Por aqui Assim Agora Foi uma jogada Difícil Agora foi uma jogada Complicada É Tentar salvar Né É Não vai dar Não vai dar Não Me desestabilizou O ataque deles O ataque deles Completamente Me desestabilizou E tirou Do prumo Miserável É Agora ficou Meio trágico A situação Não adianta O suprimento Não adianta Ele vai ter Que trazer Lá de trás A não ser Que tenha Mais suprimento Aqui Né É Uma logística Complexa A logística Do Vietnã Bem complexa Bem complexa Aqui Foi um acidente Vem pra cá Não 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 dá pra pegar Ele que tá Na floresta Snook Pega Essa aqui Né Tá Melhor Melhor reabastecê-la Se bem que Logística Logística complexa Talvez uma ponte A posição da nova base Aqui foi desestabilizou Desestabilizou Uhum Vem pra cá Terminou a missão Né Tem que vir pra cá Já Vamos ver se tem Algum Algum Ruei aqui Não Não tem Já Ficou pouco Os helicópteros Né Deixa eu ver se tem Aqui Tem O engenheiro Também tá pronto Ótimo O engenheiro Vai fazer Vai vir pra cá O engenheiro Pra gente construir Uma nova base Direto Direto A gente tá precisando Né Se bem que vai A nova base Tem Tem isso também Vai comer ponto De político A gente vai ganhar Menos pontos políticos Por turno Né Meio complicado Mas Se bem que ele poderia Construir estradas Também Né Ok 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 Último Pega a estrada Aqui foi Foi um erro Desestabilizado Pelo ataque Do RPG Mardito Mais bom Nós perdemos uma unidade Foi isso O RPG desestabilizou Completamente a situação Vai chegando pro lado de lá É por isso que a gente tinha que ter uma base avançada pra cá Porque aqui termina o mapa já Então a gente tem que fazer uma base avançada pro lado de cá Aqui seria o ideal Nessa área daqui pra cá Mais ou menos Aqui já tem rolando informação Resupply Olha o Vietcong ali Tá bom Ótimo 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 Será que esse é um RPG? Não, não tá com cara não Vai tacar eles dentro do mato No meio do mato Estamos com poucos pontos políticos Por isso a gente não pode carregar mais tropa A gente não pode pedir mais tropa né Isso que eu queria dizer Aqui tá com informação já pra nós É, aqui tá faltando combustível O engenheiro O engenheiro tem que reparar esse veículo aqui também Se bem que É, vai ser difícil levar ele pra casa Eu nunca tenho noção Onde tá faltando suprimento Isso também é complicado O jogo deveria dizer isso melhor pra gente Terceiro esquadrão Bom, esse aqui vai ficar na base Esse aqui tá sobrevoando Esse aqui é o nosso engenheiro Ótimo Constrói a estrada Pode ser aqui vai Artilharia, tem alguém na área? Tem, ótimo Perfeito Nem o cobra não precisa Poxa vida Conseguimos alguns pontinhos Preciosos Tem que ter cuidado com mina né Aqui temos informação Que já vai precisar de suprimento de novo Por isso a necessidade da base aqui Nossas tropas tão morrendo muito aqui Mandar um engenheiro logo pra cá Resolver isso Essa ligação também é importante Dos dois vilarejos né Poderia dar um resupply aqui né Seria mais Se bem que não Se bem que não Treina Ótimo Ótimo Ele vai vir aqui Tá bem perfeito Tá bem bonitinho Tá tranquilo Bom minha gente Eu vou ficar por aqui É muita coisa Tá rolando A gente batou Bastante viticombe Nesse turno né Nós estamos bem na frente Dos pontos Cinquenta e seis Bem não Estamos um pouco na frente Tem alguns vilarejos Que já viraram bandeira Para os Estados Unidos Tem dois aqui Falta esse aqui também Né Eu quero muito ouvir As dicas e conselhos de vocês Para a gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui